Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Orla Exterior E no vídeo de hoje eu trago pra vocês um vídeo bem especial Porque pra você que não sabe, dia 4 de maio, segunda-feira, é dia de Star Wars Então para comemorar o dia do Star Wars, e é claro, já que o canal é focado em Star Wars Eu resolvi fazer um vídeo, uma gameplay, gravando e jogando com a galera do nosso servidor do Discord Que caso você não faça parte do nosso servidor, entra aí na descrição do vídeo E lá vai estar o link pra você entrar no nosso servidor do Discord Entra no nosso servidor, e lá você pode conversar com a galera, são pessoas, gente boa mesmo A gente tem até um RPG, pra quem tem interesse em fazer RPG e essas coisas É bem interessante, e eu me reuni com essa galera, chamei eles pra gravar comigo E eu também chamei o Thiago pra gravar Que praticamente tá em todas as nossas gameplays que a gente faz aqui E ele tá sempre aqui, e lembrando que o canal do Thiago tá na descrição do vídeo Passa lá que ele também faz gameplays de vez em quando, e uns vídeos bem zoeiros É bem da hora, então se você quiser, passa no canal dele, eu vou deixar na descrição E foi algo bem da hora, e eu acho que vocês vão gostar Lembrando também que de vez em quando eu vou entrar lá no servidor do Discord E chamar a galera pra gravar Qualquer dia eu entro lá e chamo o pessoal pra gravar algum jogo Seja Battlefront 2 ou, sei lá, Movie Battles também Que é um jogo incrível Que eu tô querendo gravar, trazer mais gameplays de Movie Battles aqui pro canal E aí, mais um motivo pra você entrar no nosso servidor Então fica esperto, qualquer dia eu convido a galera pra jogar Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal E é claro, o mais importante, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos Para que eles possam conhecer o canal e ajudar ele a crescer Muito obrigado a todos, e é isso Fiquem com esse vídeo especial do Dia do Star Wars Atenção, o vídeo a seguir contém uma grande quantidade de zoeira Com apenas um objetivo Divertir quem quer que esteja assistindo ele Continue por sua própria conta e risco Diverta-se com o vídeo É então, é um droide, droide, droide de tanque velho, droide de tanque Eu morri Ó o cara aí ó, atira onde tem o cara ali ó Onde? Tem um monte de cara aqui Não, num bicho ali que anda, atira nele que ele cai, que ele morre É o cara aqui, é o cara aqui Porra, porra Eu matei o cara errado Pegar droide sniper, mano, o droide sniper é muito bom Ah, não consigo fazer o ativo Spawnou o droide lá Ah, não servindo ao mesmo? É... Harrison Frog Quem sabe foi o que eu peguei, mano Cadê o baiano? 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 Caral... Eu tô de rebelde Como que se agacha? Aperta C Nossa Tem um cara atirando com um bicho aqui Caralho Pera aí, pera aí Tu tá se rebelando Vai escludir o próprio tanque Caralho, foda Eu tô te vendo Eu vou matar Caralho Eu vou te matar Eu vou te matar Ué Vamos destruir os rebeldes Vamos destruir Minha nave tá quadrada Mas tudo bem Aqui tá tudo lagado Caralho, Thiago Já morreu Já Fui botar a nave pra ir pra cima Eu mexi o mouse pra cima Ela foi pra baixo Incrível Como é que corre? É shift, ué Tem como mudar a visão Pra ficar tipo A visão dentro da nave Aperta V Aí muda a visão, ué É Fica tipo primeira pessoa Só que meio diferente Só que dentro da nave É É, melhor que nada, vai Nossa Minha nave vai explodir Meu Deus Ai Caralho, eu explodi Tem um negócio ali, ó Explodi aqui, eu li Olha se tu apertar duas vezes o botão pra virar Tu dá uma manobra Sério? É sério Como é que os caras pegam a bandeira Sendo que a gente tá numa nave? Análise Nossa, eu explodi Ah, tô te vendo Tô te vendo Essa vai ser a minha melhor ficarice Vai, doela de destino Você era o escolhido Foi dito que você iria destruir o circo Não se unir a eles Eu te odeio Você era o meu irmão, Anakim Eu amava você A nave que fica enfiada no chão Primeiro a mexer no caneta e ver essa nave Ô, porra, mano Tá aqui É, olha no mapa Ó, tem um cara aqui, ó Sabe na roxa Eita, porra, filha da mãe Matou É ou não? Cara, que... Olha essa ideia Tipo, eu fui irmão de Kilo Nada virou Darth Vader O que eu tenho que fazer agora eu não sei É, destruir as coisas, hein Ganhar a guerra Careto Eu tô matando os caras aqui Eu não vou meter bala nesse Darth Vader Quer dizer Tô fugindo a nave aqui Pra ninguém mais sair de nave, não Eu tô te vendo Tô pegando fogo Onde é que aparece a vida dele agora? É no canto da tela, né, não? Não tem mais vida, não Caralho, é imortal Darth Vader deve estar imortal Sai Sai de... Eita Que isso? Sai fora Sai, 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 sai Eita Ah, velho Como é que enchei a vida? Boa Ei, ai Caralho Eita Para que... Eita Vai morrer não Ué, o que aconteceu? Morreu Ué, eu tava vivo Eu não tava vivo Aí tu não caiu Foi Eu te derrubei no chão Ah, tá Aí você tem espadão Tipo, dá um ataque rapidão e para Fica apertando freneticamente Freneticamente Mas ela não completa o ataque Ó Fica aqui, fica aqui Não tem pichinha não Ó, ela fica aqui, ó Só faz isso Ó, o bicho aí, ó Eu tenho esse poder aqui, ó Onde que eu vou fazer que tu morreu? Que poder aqui, ó Puto, era mais fácil de atacar Outra era mais espada Dá pra fazer mais ataques diferentes Eita, eu fui estuprar Mano Eu não acredito, velho Eu joguei a espada só Cara, aí eu consigo voar Foda é que eu acho que ele consegue voar O ataque, Zou Pô, o seu negócio lá vai empurrar o cara E o cara não... Zou Isso não vai Tá bem porque o jogo é... 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 é idiota Porque a gente não consegue se levantar quando... depois que ataca É, é verdade Você não disse a esponha de bicho Ai, caralho Calma aí Eita, pô Para com isso Eita, pô Ai, não, mano Não, mãe, mãe Cadê os negócios que tem? Como é que faz isso daí? Apenas, certo Caralho, que foda Cara, que eixo Olha Se você tiver Um golpe E uma oportunidade Se você tiver tudo que você nunca queria Em um momento Did you capture Or just let it slip Snap back to reality Oh, there goes gravity Oh, there goes rabbit He choked He's so mad But he won't give up that He's he know He won't have it He knows His whole back's that he's gross It don't matter He's dope He knows that But he's broke He's so stagnant He's so mad He's so mad He's so mad He's so mad Amém. 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 Amém.